Você falou que os jogadores que vocês fizeram proposta não responderam até no que vocês ofereceram, que de fato eles se enquadram nessa? Quem? Não vou falar o nome, mas aconteceu. Com relação ao Menezes, está bem encaminhado. Obviamente a gente negocia outras posições com relação a isso. Umas acontecem, outras não. Como se a gente estivesse procurando uma posição e não uma posição que obviamente a gente identifica com mais necessidade. As negociações acontecem, mas tem mais facilidade para andar. O Menezes está bem encaminhado. A gente espera que isso aconteça o mais rápido possível. Em relação também ao Rayan, mas sobre a situação até envolvendo o Botafogo, jogar 60 jogos no Milton Santos. Até que ponto isso foi de fato encaminhado? Na realidade, o clube gera algumas receitas, obviamente, e precisa gerar mais para que a gente possa finalizar o ano honrando nossos compromissos e os salários em dia. O Rayan é um ativo do clube, obviamente, alguns clubes procuram, têm interesse e obviamente a gente avalia a proposta com muito carinho. É um jogador que pode gerar bons resultados, não só momentaneamente, mas também para o futuro do Vasco financeiramente. O que é uma data? O que é uma data muito importante, né, presidente? Você tem 166 anos, na mais linda história do futebol brasileiro do Mundial. Eu queria que o senhor falasse se o torcedor pode esperar um presente ou uma data para a gente. Cara, eu não sou dessa pegada de presentes, de bravadas. Isso você não vai ter de mim. O que eu posso prometer para o torcedor é o que eu faço no dia a dia. Minha entrega, responsabilidade, dedicação e o torcedor tem isso com baixo também. A gente teve quase que uma dobra de sócios e a gente espera que o torcedor continue se associando, porque isso é muito importante para a gente. Agora, eu não prometo, como você falou, a cereja do bolo, novidades. Isso você nunca vai ouvir de mim, mesmo que exista a possibilidade de um dia isso acontecer. Porque eu trabalho com a realidade e com a verdade, por mais dura que ela seja. E eu vou fazer questão de impregnar isso na torcida do Vasco. O Vasco foi acostumado com mentiras e com bravadas para a autoproteção da gestão. Eu posso ficar desprotegido com o que eu falo. Porque seria muito mais fácil eu contar um monte de história aqui para todo mundo. Inclusive do fundo árabe. Se eu tivesse o fundo árabe, eu ia ser o primeiro a falar. Então, assim, eu não vou contar a história para o torcedor, eu vou falar a verdade. Se o torcedor quer a verdade, ele vai entender o que eu estou falando. E eu preciso do apoio do torcedor nesse momento. O que aconteceu com o Vasco foi muito maior do que a torcida sabe e tem conhecimento. Muito maior. Mas eu não vou lamentar, não, porque eu entro justamente para isso. O meu corpo esportivo, as pessoas que estão do meu lado são muito preparadas e me ajudaram muito a tomar uma decisão. Não vou usar a palavra salvar, né? Mas para dar uma outra direção ao Vasco da Gama. Só que as pessoas, elas entendem de uma forma diferente. Já que você tirou a empresa, agora... Não, não, não. Era necessário, emergencial e urgente fazer o que nós fizemos. Senão, estaria numa situação muito mais complicada. Agora, eu preciso que o torcedor esteja do nosso lado para que a gente possa reconstruir o Vasco. Reconstruir o Vasco. O cenário não é o cenário que foi vendido lá atrás quando aconteceu essa transação. Então, assim... Agora, a verdade, ela vai estar sempre do meu lado falando com o torcedor. Por mais que doa no coração do torcedor. Eu queria estar aqui falando de diversas contratações. Não vou fazer isso. Eu vou falar a verdade disso. Eu acho que isso pode acontecer no próximo ano. Eu acho que a gente pode ter um equilíbrio financeiro. É isso que a gente está buscando. É reestruturar o clube. Para que a gente possa, em médio e longo prazo, fazer o que deveriam ter feito. Ainda mais que uma empresa que entra para dar segurança financeira. É isso que a gente esperava. E não foi isso que aconteceu. Muito pelo contrário. Vem para trás mais de 170 milhões de dívidas deixadas por essa empresa. Uma responsabilidade total com a instituição. Mas, o Pedrinho, como é que estão os bastidores dessa vida política do Vasco? A gente sabe... Uau!